Música 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 O SANTO É 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 O CORAÇÃO O SANTO É 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 O SANT O que é isso? 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 Pois é, o Senhor. Não tem o peito, não, 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 não. E toda a milha vida foi muito béda. E ainda tinha o sino queésus do Senhor é dano. E como eu sou, o Senhor é dano. A grande const частura que o Senhor é dano. E como se nos anuncia de um padre morre, E como se tornou, o Senhor é dano, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL